E aqui a colonização é espanhola, então você já não encontra bacalhau. E se encontra, vai encontrar barato? Eu falei, eu encontrei aonde? Falei, no disco. Como é no disco, lá é tão caro? Eu falei, pois é. Mas bacalhau estava barato. Eu falei, tem aqui, vou te mostrar o bacalhau, o preço que cai. 1, 2, 3, vale! Então, como ele tem vários produtos importados, ele tem essa fama de ser mais caro. Só que isso é uma coisa que a gente tem que saber avaliar. Agora, é engraçado, porque até vinho entra na cesta básica. Essa aqui chama água glaciar, tá? Essa água é ótima. As outras águas, normalmente, têm um gosto muito ruim, porque aqui tem muito sódio na água. Então, não me venha dizer que comida aqui na Argentina é mais cara do que comida no Brasil. Não é verdade. Olá, tudo bem? Gabi, eu estou aqui. Atendendo a pedidos. Várias pessoas me pediram para filmar como é que é o supermercado aqui. Então, hoje eu vou te mostrar... Olá, mona, tá? O supermercado Bisco. Depois eu vou te levar no Koto. E vou te mostrar a diferença de um e outro. E como é que eles são, né? Os produtos e tal. Isso é uma coisa que eu recebo vários pedidos. Então, curte esse vídeo, tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Isso, para mim, é super importante. Gosto muito de ver o canal crescendo. Gosto muito de ver seu comentário. Então, fica comigo que eu vou te apresentar o disco. Ó, toda essa parte aqui é a parte de frutas que ficam frias, sucos e folhas. Tá vendo? Alface. Alface aqui, gente, chama lechuga. E aí você tem essa lechuga mantecosa, que é a nossa alface lisa. Tá? Lechuga mix. Isso é muito legal. Tem alface de tudo quanto é tipo aqui. Tão engraçado, tão gostoso. Coisas que no Brasil custam caras, essas alfaces diferentes. Isso aqui não. Ó, a quantidade de champignon. Ó o tomate, que coisa linda. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é a beterraba. Tá vendo? Beterraba aqui, chama remolacha. Assim, com esse R comprido mesmo. Tá? Agora, aqui eu tenho até um vídeo que eu mostro. É o vídeo que eu faço a caçuela de lentejas. Dá uma olhada, ele tá aparecendo aí pra você. Aqui a gente compra essas coisas. Isso eu tô falando no disco, tá? Não é todo supermercado que é assim, não. A gente compra verdura, legume e tal. E aí tem que levar aqui, em frente a esses dois placares, onde tem essas balanças, e você coloca o número da coisa que você comprou. Então, se você, por exemplo, vai comprar limão amarelo, lima é o verdinho, é o nosso limão. Quase não se encontra aqui. O limão que eles comem no dia a dia é esse amarelinho. Aí você vai, bota e sai o ticket. Tá bom? Então, como ele tem vários produtos importados, ele tem essa fama de ser mais caro. Só que isso é uma coisa que a gente tem que saber avaliar. Tá vendo? Ó, cervejas e tal. Por quê? Por ele ter fama de um supermercado caro, as pessoas normalmente não vêm. E falam assim, ah, pra que eu vou lá no supermercado caro daquele? E, na realidade, a gente encontra, às vezes, coisas aqui mais baratas do que em outros supermercados. Olha um exemplo disso. Tá vendo esse aqui? Esse macarrão. Você tem duas marcas aí de macarrão italiano. Tá? Macarrão importado. Quem gosta de macarrão, e eu amo macarrão, sabe que macarrão italiano é mais gostoso. Só que tem um detalhe, macarrão italiano é caro. Tá bom? Então, você encontra macarrão italiano por um preço muito alto. Agora, esse aqui, você vê que ele tá custando 79 pesos. Isso é muito barato. Pra macarrão, de maneira geral, e muito mais ainda pra macarrão importado. Né? Então, são coisas que a gente tem que levar em conta. Volta e meia, tem umas ofertas. Agora, tá tendo a oferta de cerveja. As ofertas aqui são muito assim, tá vendo? Você leva três e paga dois. Então, é o tipo de oferta que tem. Olha a oferta da Corona, ó. Cerveja Corona. Você leva três cervejas e paga dois. Cada latinha sai a 21 pesos. A 41 pesos. 41 pesos, gente, é 2 reais. Tá bom? Menos de 2 reais. Se você levar em consideração que hoje, o peso tá custando 21. Olha que delícia aqui. Todas as coisas de bala. Esses caramelos que são maravilhosos. Tá? Mais coisa importada aqui, ó. Esse fermentado é bom. É bom. Eu te falei do preço, que aqui tem fama de ser caro e tal. Mas são coisas, por exemplo, outro dia eu tava no grupo. Do meu grupo aqui, do Brasil. Né? E aí eu falei, gente, comprei bacalhau a preço baixo. A preço baixo. A pessoa, ah, mas bacalhau aonde, né? Porque já é difícil você encontrar bacalhau aqui. Aqui eles comem muito salmão. Bacalhau é uma tradição muito portuguesa. E aqui a colonização é espanhola. Então você já não encontra bacalhau. E se encontra, vai encontrar barato. Eu falei, eu encontrei aonde? Falei, no disco. Pô, mas no disco lá é tão caro. Eu falei, pois é. Mas bacalhau tava barato. Tem aqui. Vou te mostrar o bacalhau, o preço que tá. Olha só. Bacalhau norueguês. Bacalhau norueguês. 49, 100 gramas. Tá? Olha só. Bacalhau grosso mesmo. Gente, 180 pesos esse pedaço de bacalhau. 180 pesos, pelo amor de Deus, é menos de... Menos de 10 reais. Tá? Muito barato. Pra bacalhau norueguês. Pois é, isso no supermercado que tem fama de caro. Então a gente tem que ter sempre esse critério. Agora, quer ver um troço caro aqui? Queijo. Queijo é caro. Não entendo porque que é tão caro num lugar onde tem tanta vaca. Tanta criação de gado. Ó, esse é o queijo mais simples, né? Que é a mussarela. Caríssimo. Olha só, o bacalhau tava 180. O queijo... 294. Não faz sentido isso, né? Pois é. Então o queijo aqui é uma coisa muito cara. Presunto tem de tudo quanto é tipo. Agora o bom, eu gosto de comprar fatiado. Eu não compro presunto aqui no disco. Porque aqui todos eles já vêm embalados. E eu gosto de presunto cortado na hora. Agora são presuntos, aqui na Argentina, tem presunto de tudo quanto é jeito. E tem muito assim, sabia? Com gordura em volta. É muito bom. Aqui eles chamam de presunto natural. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre os frios daqui. Bom, aí terminando de mostrar... Ó, tem essas embalagens. Olha que legalzinho aqui o ovo. Muitos lugares vendem ovos assim, em embalagem de seis. Os pães, aqui os congelados. Enfim, é um supermercado normal, como o outro qualquer. Tá? Tudo muito bem organizado. Mais promoção de cerveja. Aqui as carnes. Aqui a carne é boa. Mas eu gosto muito de comprar carne no poto. Eu vou lá pra comprar. Eu vou te mostrar. Inclusive o açougueiro já até é meu amigo. Entendeu? Toda vez que eu vou lá comprar carne, ele brinca comigo e tal. Me dá as dicas da carne. Que carne que tá boa pra levar lá. A carne sempre é boa. Tá vendo? Aqui eu tô passando pelas geladeiras de iogurte, leite e tal. Tá? Aqui na Argentina, tem uma política que é o seguinte. Alguns alimentos fazem parte disso aqui que chama preços cuidados. Preços cuidados são preços tabelados pelo governo. Que fazem parte de uma espécie de cesta básica. Onde então você tem um limite de preço pra cada alimento. Leite, por exemplo, tá 40 pesos. Eu me lembro da época que ainda tava 30. Quer dizer, aumenta, mas não aumenta tanto. Tá? Então, esses preços cuidados, você encontra leite, coisas da cesta básica. Agora é engraçado que até vinho entra na cesta básica. São vários itens. E normalmente esses itens, por definição, os itens que fazem parte do preço cuidado, as marcas que fazem parte do preço cuidado, não entram em promoções do supermercado. Mais parede de bebida. Aqui. Tá vendo? Um monte de marca diferente. Muito gostoso. Tá vendo? Um monte. A Brama aqui também tá fazendo muito sucesso. Eu particularmente não gosto. Prefiro muito mais essa que tá ao lado dela. A Andes e até mesmo a Quilmes, que é a cerveja nacional por excelência. Agora, dá uma olhada na parte de vinhos. Que loucura isso aqui. É muito, muita variedade de vinho. O vinho mais celebrado aqui na Argentina é o Malbec. É o tipo de uva. Agora, Coca-Cola. Ah, olha só. Levando duas unidades, a segunda unidade tem 50% de desconto. E aí você encontra que ela fica saindo a 88 pesos cada garrafa, por causa da promoção. Isso é um bom preço de Coca-Cola, tá? Porque eu vou te falar. Coca-Cola aqui na Argentina é uma coisa cara. Eu costumo dizer que Coca-Cola é mais cara do que vinho. Um vinho médio, um vinho normal que você vai tomar, custa mais ou menos o preço de uma Coca-Cola. Aqui os outros refrigerantes. Esse refrigerante aqui eu acho fantástico. É o Passo de los Toros. Tá vendo? Esse aqui é de pomelo. E esse aqui é água tônica comum. Tipo o Schweppes. É ótimo. Muito bom. Essa aqui é a água que eu tomo. Parece que eu estou fazendo um monte de comercial de coisa, né? Essa aqui chama água glaciar. Tá? Essa água é ótima. As outras águas normalmente têm um gosto muito ruim. Porque aqui tem muito sódio na água. Então essa água glaciar é a água que eu indico porque ela tem um gosto neutro. Aliás, ela é muito boa. Você vê que tem uma prateleira inteira só com erva mate de chimarrão. Entendeu? Pra pessoa botar na cuia e tomar o chimarrão. Eu gosto muito dessa Amanda. Agora a erva que eu tomo não encontro aqui. Não encontrei aqui. Que é a Sébice. Ah, tá aqui. A que eu tomo é essa aqui, ó. Tá vendo? Só mate. Agora eu vou te levar no corpo. Tchau. 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 E aí, tá gostando desse vídeo? Tô atendendo a pedidos. Olha quanta gente pediu pra eu falar sobre supermercado. Eu acabei de sair do disco, né? Agora eu tô aqui em frente ao Coto. Unidade de bairro. Ou seja, ele é um mini Coto. Mas eu acho fantástico que ele é todo bonito. Tem uma bandeira da Argentina. Hoje ela tá presa ali no galho das árvores. Olha que bonitinho. Todo azulzinho. O Coto. O Coto, eu me arriscaria a dizer, que é uma das maiores cadeias de supermercado aqui na Argentina. Se não for a maior, é uma rede muito querida da Argentina. Todo mundo conhece. Inclusive, o dono do Coto se chama Senhor Coto. Tem fila do lado de fora, porque existe uma restrição pra você entrar todo mundo no supermercado. Não pode. Essa unidade aqui, que eu falei que é pequenininha, tem de tudo. Mas o bom do Coto mesmo, são as unidades gigantes. Esse Coto realmente, mais do que o disco, ele tá espalhado pela capital inteira. E até nas províncias. Então, é uma rede enorme de supermercados. E tem os Cotos Super, né? Riantes. E um deles é esse aqui, da Escalabrinha Ortiz. Que se chama Coto Botânico. Que tem dois andares, entendeu? Então, tem de tudo que você possa imaginar. Vende almofada. Vende material escolar. Eu comprei muita coisa de colégio pro meu filho no Coto. Tem o cartão, que é esse aqui, que você tá vendo agora. Esse cartão é um cartão de desconto do Coto. Ele realmente dá desconto terça e quinta em todas as unidades. Vale super a pena. A carne do Coto é muito boa. Tradicionalmente, esse dono do supermercado, ele investiu nisso. Vender carne de boa qualidade, a bom preço. Então, eu sempre compro carne aqui. Ou então, encarnecerias bem especializadas. Eu não compro carne em qualquer lugar. Uma coisa que é comum a todos os supermercados aqui, é o uso dessas bolsas descartáveis, tá? Você vê que esse aqui é super apertadinho, supermercado. Não dá pra duas pessoas passarem no corredor. Lácteos de um lado, biscoitos do outro, tá? Os produtos aqui, tem bastante produtos, assim. A comunidade brasileira reclama muito, dizendo que não tem tanta variedade quanto tem no Brasil. Mas, é porque tem produtos muito diferentes daqueles que a gente tá acostumado. Então, se você vai procurar farinha de mandioca, farinha de... Farinha, né? Pra fazer farofa, você não encontra. Aqui, olha a quantidade de carne que tem aqui. Uma melhor do que a outra. Tá vendo? Bife de chorizo, corro de bife, hay de todo, tá? Isso aqui também é super comum, tá vendo essas linguiças assim, ó? As pessoas compram pra comer. Aqui eles chamam picada. Picada é aquilo que a gente faz, assim, tipo uma tábua de frio, com azeitona, com queijo. Isso aqui eles chamam de picada, é pra beliscar. Aqui mais vinho, você encontra várias ofertas, tá vendo? Esse supermercado, ele é bem mais popular. Mas é muito bom, eu gosto muito de comprar aqui no Coto. Quantidade de água também, várias marcas. Olha a água que eu compro, a Glacear. Tem outras. Essa aqui, eu detesto. Tem muito gosto de sódio. Sucos. Você quer ver um negócio? A gente encontra quase nunca, raramente, consegue encontrar Guaraná. Outra curiosidade muito doida é o seguinte. A quantidade de vinho que tem aqui na Argentina. A Argentina é uma grande produtora de vinho. Mas você não encontra suco de uva. Raríssimo você encontrar suco de uva. Agora, o outro supermercado que eu vou apresentar pra vocês é o Dia. O Dia também tem preços bons. E tem muitos produtos genéricos da marca Dia. Você sabe que essa é uma estratégia de marketing, né? Que o próprio supermercado faz com os grandes distribuidores de comida. Então, quando você tem uma marca do supermercado, não é que o supermercado é o produtor daquela comida. Ele só embala o produto de outra marca. E normalmente são marcas grandes, são marcas boas. Excedente. Enfim, eles negociam isso. Então, você no dia encontra sempre muitas opções de marcas próprias do dia. E aí, qual é a vantagem disso? É bem mais barato. E normalmente é de marca boa. Você não sabe quem é aquela marca que tá ali naquela embalagem. Mas é marca boa. Então, por exemplo, eu compro um café que é dia. Café dia. Eu sei que hoje eu vou entrar agora no dia e não vou encontrar o tal do café. Porque tá em falta. Isso me deixa irritadíssimo. Às vezes eu ando lá, vou em outro dia longe pra comprar o café. Quem sabe? Eu tô entrando aqui nele agora. Ó, o café, esse café do dia é um café colombiano. Mas ele não tem, quer ver? Ó. Hoje tá em falta. Você encontra esse aqui, ó. Isso aqui, malta instantânea. Ó, isso aqui, tá vendo que a marca é dia? Isso aqui é como se fosse ovo maltine. O café que eu falei não tem. Olha só. Eu passei aqui em casa pra te mostrar o café que eu sabia que não ia ter lá no dia. Porque tá em falta. Tá vendo esse café aqui, ó? Café soluble granulado. Aí você dá uma olhada aqui atrás. Você vê. Elaborado por colo café. O café medelín colômbia, tá? Ou seja, ele é embalado pelo dia, mas o café é colombiano. Gente, vocês não têm ideia que café é gostoso. É, não é comum o café em pó. Como esse aqui, tá vendo? Café em pó, como tem no Brasil. Esses cafés aqui, pra coar, não são gostosos. Então, assim, é melhor, é mais gostoso. Mais parecido esses cafés que são tipo nesse café, mas que também não tem gosto nesse café. Tem gosto gostoso. Diferente. Então, esse que eu gosto, que é da marca do dia, você vê que ele é café colombiano. Mas a marca tá lá do dia. Ó, outra coisa, eu não falei, ó. Chocolatada, longa vida. Marca do dia. Entendeu? Então, isso você encontra bastante aqui. Atum, sabe? Então, tem uns preços muito bons. É um supermercado também mais popular. Aqui você encontra bastante promoção. Aqui as coisas que eu gosto muito de comprar, tá vendo? Tapa de empanada. Ó. Tem essa aqui, que é uma massa pra você fazer torta. Torta salgada. Tá vendo? Olha que legal. Tapa de tarta. Aí você faz essa compra-forma, né? Bota a massa em cima e embaixo e faz a tarta. É muito legal. Outra coisa boa que tem aqui no dia é carne de porco. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó aqui. Carne de porco aqui é muito boa. Solomijo. Tá vendo? Tá vendo? A gente fala solomijo. Esse atum aqui é maravilhoso. Olha o tamanho do atum. Ó. Esse atum tem quase 400 gramas. É uma lata muito grande. Olha a diferença da lata pequena pra lata grande. E aquele atum também era da marca do dia. Ai, essas batatas, pra quem gosta de batata layers. Batata. Aquela batata americana. Essa batata aqui, ó. Do dia também. É igualzinho. Então, assim, são coisas que eu gosto de comprar aqui. Mas vinho sempre tem. Todo supermercado tem uma grande oferta de vinho. Tá? Aqui a parte de frutas. Você vê que já não é tão grande. E aí você... Aqui uma coisa interessante. Aqui a parte de padaria, tá vendo? Os doces e tal. Uma coisa interessante. Você, com tanto supermercado, na mesma... No mesmo bairro, né? Você tem que fazer pesquisa de preço. Ah, está mandando um saludo. Tem que fazer pesquisa de preço porque cada um é de um jeito. Mira cá. Mi amigo del caja. Totalmente protegido. Saludos a Brasil. Thank you. Thank you. Tens que aprender português como tu companheira. Muito obrigada. Ah, sim. Tu companheira é minha aluna. T스uru. Ts®. We can never be friends. We can never be friends. We can never, we can never, we can never be friends. Aqui no Carrefour é um supermercado grande. Esse aqui é 24 horas e aqui tem realmente mais variedade de coisas. Algumas coisas são bem mais baratas e outras coisas são bem mais caras. Então realmente é importante pesquisar o que você quer comprar. Realmente o preço pode variar muito de um supermercado ao outro, mas você acaba sabendo o que é bom comprar em cada supermercado. Então, por exemplo, aqui no Carrefour eu gosto muito de comprar parte de pães, parte de presuntos porque eles são cortados na hora. Tudo que é de massa fresca, tipo ravioli, nhoque. Nhoque tem aqui, tá vendo? Ai, nhoque, essas coisas são baratas aqui, são muito boas. Né? São coisas que eu gosto de comprar. Aqui, a parte de molho de tomate, eles também têm muitas coisas de marca própria. Tá vendo assim, ó? E esse tomate, molho de tomate é de marca própria, é mais barato, é muito bom. Então assim, são coisas que eu gosto. Como é que são? Tem coisas diferentes? Tem. Você tem que ir observando. Tem molhos diferentes, biscoitos diferentes, biscoitos doces, assim, tem sabores diferentes. Os refrigerantes, tem refrigerantes diferentes. Materiais de limpeza, tem marcas diferentes. Por exemplo, a marca CIFI, tá vendo aqui, marca CIFI, que a gente vê no Brasil de limpeza. Aqui, essa marca também faz detergente de lavar louça. No Brasil você não encontra. E a marca de lavar louça aqui, mais usada é a CIFI e é muito boa. Eu já ouvi em vídeos, já ouvi pessoas comentando, dizendo assim, a comida na Argentina é mais cara do que no Brasil. Depende. Depende. Depende muito. Você precisa se adaptar ao tipo de alimentação que é feita aqui, né? Pra que você não acabe pagando muito mais caro do que você deveria estar pagando. Então, eu cheguei em algum momento aqui do vídeo falar sobre farinha de mandioca. É um troço que você não encontra farinha de mandioca aqui. Então, por isso, se você encontrar, provavelmente vai custar muito mais caro do que custaria no Brasil. Então, ingredientes, assim, acabam sendo muito mais caros. Feijão preto não é uma coisa que a gente encontra com tanta facilidade, mas você encontra, inclusive você encontra feijão preto muito mais em lojas de produtos naturais, tá? que aqui chama, loja de produtos naturais, aqui tem um nome muito engraçado, chama dietética. As dietéticas são aqueles lugares que vendem produtos especiais, como se fosse uma delicatessen. E, por acaso, em alguns supermercados você vê vendendo frutas, legumes e verduras. Mas onde a gente deve comprar fruta, legumes e verduras são nas verdulerias. Aqui em frente do supermercado, enfim, em todos os bairros você vai encontrar uma, duas, três, cinco verdulerias. Elas fazem concorrência com as feiras de rua, né? E são locais que vendem frutas e verduras, né? Então, você vê aqui, ó, abacaxi, que aqui não é abacaxi, é ananás e melão, que é uma maravilha. Isso aqui que é legal, ó. Tá vendo essa coisinha de... tem milho, cenoura e tudo mais? Isso é uma embalagem. Eles chamam de sopa. Simples assim. Dá-me uma sopa. Dá-me uma sopa. Não vão te entregar uma sopa líquida. Vão te entregar esses coisinhas, tudo partido em cubo. E aí você bota na água fervendo e faz uma sopa. Então, toda verduleria tem essa coisinha pra você fazer tua sopa em casa. No inverno é o máximo. Todo mundo faz sopa e você não precisa comprar todos os legumes pra fazer. Você compra uma embalagem que vem vários pedacinhos prontos. Aí tem verduleria cara, tem verduleria barata. Gente, como em qualquer lugar. Tem bairros que são mais caros, tem bairros que são mais baratos. Aqui em Buenos Aires existe também o mercado produtor, né? Que é, quem mora no Rio, a gente fala Cobal, né? É um lugar onde vende tudo isso, só que mais barato, né? Existem mercados também que vendem tipo macro, assim, que vendem mercadoria embaladas. Várias, vários quilos, né? Aqui a gente fala venda por majorista. Tudo que tem pra comprar de comida você encontra inúmeras opções de marcas dentro do mesmo produto. Então arroz, aí você tem 30 marcas de arroz. Macarrão, você tem 40 marcas de macarrão. O que é extremamente importante na hora de você fazer suas compras, né? Então saber escolher. Fora todos aqueles produtos que são produtos com preços cuidados, que são preços estabelecidos pelo governo. Então não me venha dizer que comida aqui na Argentina é mais cara do que comida no Brasil. Não é verdade. Você tem que saber escolher. Você tem que saber escolher. Você tem que saber pesquisar. Você tem que conhecer o seu bairro. Você tem que conhecer o bairro vizinho. Você tem que conhecer 3, 4, 5 bairros depois do seu. Você tem que procurar em feiras. Você tem que procurar em locais especializados. E principalmente, você tem que cozinhar em casa. Fazer um planejamento de comida que te atenda durante a semana. Porque é aquele exemplo que eu falo. Você pode fazer uma empanada. Comprar uma empanada na rua, que é baratérrima, que custa menos de um real. Agora, se você vai no supermercado e compra a massa de empanada, a recheia em casa e faz no seu forno. Aquilo te vai render 12 empanadas pelo preço de uma. Tá? Então, comida na Argentina não é mais cara do que comida no Brasil. Nunca achei. Sempre achei comida no Brasil mais cara, inclusive em restaurantes. Restaurantes têm mais ou menos o mesmo preço. Mas eu ainda acho que no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, é mais caro do que Buenos Aires. Esse tipo de supermercado são supermercados de bairro. Que são normalmente conduzidos por orientais. E tem fama de ser com um preço melhor. Entendeu? Então, assim... É... Não. Depois vê. Eles não gostam. Tá? Que filme. Por isso que eu entrei rapidinho e saí. Esses supermercados tinos têm sempre... Num bairro, às vezes, você encontra um, dois, três tinos. Só é de chinês. Por isso que chama de tino. E eles são mais baratos. Eu não sei o que eles fazem para ser mais barato. Por exemplo, vinho. Você vai comprar vinho no tino. Ele é muito mais barato do que um vinho no supermercado. Vinho já é uma coisa que não é cara. Mas no tino é mais barato. Então, tem várias coisas que no tino são mais baratas. Porém, tem coisas que são mais caras. Por exemplo, outro dia eu fui comprar arroz. E no tino estava, tipo, o dobro do preço. Então, realmente, você tem que saber conhecer seu bairro. Conhecer os lugares onde vendem as coisas. Para você decidir. De repente, às vezes, você vai em vários lugares para fazer a sua compra. Entendeu? Você não resolve tudo num lugar só. Se você quiser economizar. Tá? Eu faço dessa forma. Eu vou cada hora num lugar diferente. Eu vou muito à feira também. Estou sofrendo demais. Porque nessa época da quarentena não está tendo feira. Mas todo domingo, na esquina da minha casa, tem feira. Ah, eu estou passando em frente a uma dietética. Olha só. Isso aqui é uma dietética. Tá vendo? Vende tudo assim de diferente. Você compra aqui, ó. Ó. Semolina. Poroto. Feijão é poroto, tá? Feijão é diferente. Poroto. Garbanzo. Garbanzo. É... Grão de bico. Tá vendo? Então, isso aqui é o exemplo de uma dietética. Tá? Fora isso que eu deixei de mostrar. Tem duas aqui no meu bairro que são muito boas. São as pescaderias. Que você encontra peixe fresco. Milanesa de peixe. Às vezes um molho com camarão, com marisco. Entendeu? Às vezes aquelas rodelas assim, aqueles aros de lula. Né? Tanto para fritar quanto já preparado. Uma coisa que não tem nada a ver com o supermercado, que é farmácia. Mas assim... Em supermercado você encontra shampoo, sabonete, desodorante, essas coisas assim. E é mais caro do que na farmácia. Então assim, aqui eu estou em frente. Fiquei para o supermercado. Tudo uma coisinha do lado. Toda farmácia aqui tem essa cruz. Com essa luz verde. Várias redes de farmácia usam esse símbolo. Que então você identifica onde é que está a farmácia. E no Brasil essa lógica também é verdadeira. Não sei se você já reparou. Para você comprar barbeador, absorvente, sabonete, desodorante, Na farmácia é mais barato do que no supermercado. Então na Argentina isso não é diferente. Então eu estou aqui em frente a uma farmácia que se chama Farmacity. Farmacity é uma rede de farmácia muito conhecida aqui. Os brasileiros gostam muito. Tem várias coisas legais para se comprar. E tem algumas promoções para quem mora aqui. Tem algumas promoções bem legais. Por exemplo, o banco que eu uso, que é o Galicia. Toda quinta-feira eu tenho 15% de desconto comprando os produtos com cartão de débito. Então vale a pena. Quando eu quero comprar coisas mais caras. Tipo barbeador para o meu marido. Barbeador melhor. Um shampoo mais caro. Um creme de cabelo hidratante. Eu deixo para comprar nesses dias porque eu sei que eu tenho desconto. Aqui, agora hoje, por exemplo, eu vou comprar desodorante. Vamos ver. Eu estava olhando no supermercado o desodorante. Estava caro. Deixa eu ver se aqui está mais barato. Aqui fica dividido entre desodorante feminino e desodorante masculino. E eu estou achando os femininos muito caros. Então vamos dar uma olhada nos desodorantes masculinos. Talvez estejam com preço melhor. Ah, eu acho que estou vendo ali que está com 30% de desconto. O Old Spice está com preço bom. Eu vou comprar este. Este aqui está com preço bom. Tudo aqui é muito separado, né? Então, por exemplo, você encontra no supermercado também itens de padaria. Mas você também tem inúmeras. Aliás, a quantidade de padaria, confeitaria que tem aqui em Buenos Aires é enorme. E esta aqui é um exemplo. Está vendo? Tem tudo de especializado para festa, decoração de bolo, bolos temáticos. Olha ali, do Star Wars, de clube de futebol, bolo de menininha. Ó, bolo para você levar para um lanche. Eles não gostam que a gente entre filmando. O supermercado é mais fácil que grande. Eles nem prestam atenção. Mas ali dentro daquela confeitaria tem umas coisas maravilhosas que chamam facturas. Facturas aqui... Aliás, me deu até vontade de comer factura. Eu não devia ter falado nisso. Se bobear, eu vou voltar lá só para comprar facturas, porque eu gosto muito. Facturas são umas coisinhas de farinha. Tipo umas guloseimas, assim. Biscoitinhos, docinhos e tal, que a gente usa para comer com café. Mas aqui eles não comem com café não. Aqui eles comem com mate. Tá? Eles tomam aquele chibarrão e comem aqueles biscoitinhos. É onde tem a média luna, que é maravilhosa. Que a gente também come muito aqui no café da manhã. Não estou vendo se tem uma outra loja aqui. Do lado, que também vende factura. Que está menos fila. Deixa eu ver. Acho que está aberta. Esse são de limão e esse é de maçã, coco com chocolate e o outro é um brownie. Ai, muito bom. E aí, pessoal? É isso, né? Você, para fazer compras aqui em Buenos Aires e para gastar menos, você tem que saber escolher aonde ir. Diversidade não falta, né? Então, assim, realmente conhecer o seu bairro e o que tem para vender é muito importante. Também tem as carnicerias, que são os atores, né? Que são especializados. E, de uma maneira geral, a gente gasta menos aqui do que no Brasil. Eu estava falando esse papo um pouquinho mais atrás. Eu sou daquela que diz que gasta menos. Porém, você tem que saber comprar, tá bom? Tem que saber comprar, tem que saber os locais onde vendem mais barato e tem que fuziar em casa. Porque se você começar a comprar comida pronta na rua, que também tem uma oferta enorme de comida pronta, acaba saindo mais caro. E se você quiser comer as comidas que você come no Brasil, também vão sair mais caras, tá bom? Mas se você comer aqui carne, pescados, né? Que são os peixes, as saladas, as verduras que tem aqui, você vai pagar menos, tá bom? Eu gasto menos em supermercado aqui do que eu gastava no Brasil. Então, se você curtiu esse vídeo, curte mesmo, dá o seu like, compartilha e assina o canal. Até a próxima. O cachorrinho não está deixando passar. Olha, salão, salão. Obrigada. Obrigada. Pode começar? Não, não! Perdão. Não, não vai passar nada. Para a farmácia. Es que eu estava falando não, não. Você...